Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um pai de uma criança pretende pendurar no teto do quarto do seu filho um móvel constituído por seis carrinhos de massas iguais, distribuídos em dois conjuntos, A e B, duas hastes rígidas de massas desprezíveis com marcas igualmente espaçadas e fios ideais. O conjunto A já está preso à extremidade da haste principal do móvel. Sabendo que o móvel será pendurado no teto pelo ponto P, para manter o móvel em equilíbrio com hastes na horizontal, o pai da criança deverá pendurar o conjunto B na haste principal no ponto... Então, a ideia do problema aqui é o seguinte. Esses quatro carrinhos já estão pendurados aqui. Ele vai pegar esse conjunto com esses dois carrinhos e vai pendurar em alguma posição aqui para que eu mantenha o equilíbrio. Então, a gente pode pensar na seguinte ideia. Deixa eu copiar esse negócio aqui todo. Olha só. Se eu pegar e apagar essas posições aqui para não influenciar na nossa conta. Esse aqui é o esqueminha B. Então, olha só. Se a gente pegar e pendurar ele... Sei lá. Eu vou botar aqui, tá? Nessa posição. E como eu tenho que ter o equilíbrio, que é o que a gente vai ter que ter aí, cada posição dessa, ela é igual, né? Como o próprio problema disse. Então, se eu chamar essa distância aqui de distância D e a distância daqui até aqui, onde eu pendurei o móvel de distância D maior, como eu tenho o equilíbrio, eu posso dizer que o momento do conjunto A vai ser igual ao momento do conjunto B. Momento de força é a força vezes a distância vai ser igual à força vezes a distância, porque isso aqui é um problema que a gente pode usar momento das forças. No caso aqui, a força que vai estar atuando no conjunto é a força peso. Então, vai ficar o quê? Peso vezes distância é igual a peso vezes distância. Mas a gente tem que lembrar que peso é igual à massa vezes a gravidade. Então, aqui vai ficar massa vezes a gravidade vezes a distância para esse conjunto de A, vai ser igual à massa vezes a gravidade vezes a distância que a gente vai descobrir aonde eu vou pendurar esses dois carrinhos. A gente pode simplificar as gravidades. Então, vai ficar massa vezes D é igual à massa vezes D. Aqui é interessante a gente lembrar o seguinte, se todos os carrinhos têm a mesma massa, e os fios e as hastes têm massa desprezível, como o próprio problema disse, as duas hastes rígidas de massa desprezível, com marcas igualmente espaçadas e fios ideais. Então, a gente sabe que a massa das hastes e a massa dos fios não vão interferir no peso, na massa do conjunto. Então, eu posso dizer que, se cada carrinho tem massa M, então, o A, eu posso dizer, então, que a massa de A vai ser igual a quatro carrinhos de massa M. E aqui, a massa de B vai ser igual a dois carrinhos de massa M, já que todos os carrinhos têm a mesma massa. Entendeu? Aí, o que eu vou botar aqui? Eu vou botar assim, 4M vezes... A distância daqui até aqui, a gente sabe que vai ser o quê? Um espaço, dois espaços. Então, eu sei que aqui seria dois. Nesse caso aqui, eu sei que a massa é duas massas do carrinho. E a distância daqui até aqui? Cara, eu não sei. Eu posso chamar essa distância de X. Então, aqui seria uma distância X. A gente pode fazer aqui as seguintes simplificações. Massa com massa, 2 com 2. Então, a gente sabe que a posição que eu vou colocar esse móbile aqui é na posição 4. Ou seja, eu tenho que pendurar o móbile nessa posição. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza? Então, eu vou colocar esse móbile aqui. E aí